O Facebook acaba de disponibilizar uma nova funcionalidade, aguardada já há muito tempo, chamada Criar Apelo à Ação, ou Call to Action. Este botão permite que o utilizador, ao clicar neste botão, vá ter algum website, ou veja algum vídeo, etc. Nós estamos no modo de página, por isso é que não aparece aqui o botão Gosto, porque fiz login com a própria página, de outro modo, se tiver um utilizador a ver esta página, vê este botão e depois vê o botão Gosto. Depois de clicarmos neste botão, temos várias possibilidades. A possibilidade de reservar agora, por exemplo, para um evento, contacta-nos para contactar uma organização, utilizar uma aplicação, jogar, comprar agora um determinado produto ou serviço, registar um pedido de informação, um pedido de um lead, etc., ou ver um vídeo. Então nós vamos selecionar aqui a opção, por exemplo, Regista-te, e vamos utilizar aqui uma landing page que temos para o utilizador fazer um pedido de informação de um produto e receber uma oferta em simultâneo. Poderia colocar o site móvel, se eu tivesse um site móvel específico, neste caso, esta landing page que temos, ela é igualmente mobile, que aliás é uma boa prática. Faço o seguinte, e depois ele pergunta se eu pretendo ter um destino específico para iOS, ou seja, se eu quiser, o utilizador ao clicar aqui pode ter uma aplicação mobile para iOS, e no seguinte vai aparecer o mesmo pedido para Android, portanto, tem sempre esta possibilidade de encaminhar para um link específico da aplicação para poder instalar. Depois faço Criar, e está concluído o processo. E se repararem, ele dá um aviso aqui do lado direito, em função, tem aqui até já um gráfico, em função do botão que escolhem, ele mostra aqui a métrica nos últimos 7 dias, portanto, está aqui mais uma nova métrica para adicionar ao seu Excel, do controle de marketing digital de redes sociais, o comportamento nestes botões. Neste caso diz Regista-te, mas, por exemplo, eu vou alterar, vou alterar aqui, vou ao mesmo botão, portanto, sou administrador, vou a opção Editar a Pelo à Ação, em vez da Regista-te vou colocar, por exemplo, Ver Vídeo. E agora vou copiar aqui um link de um vídeo, estou copiado de YouTube, mas poderia ser um link de Facebook, o comportamento é o mesmo, já fiz o teste, não há diferenças de comportamento, pede de novo se eu quiser a aplicação mobile, faço Guardar, e, portanto, se eu clicar aqui, abro o vídeo numa nova página, se for um vídeo do Facebook, também abro uma nova página, portanto, qualquer que seja a opção que vá selecionar, ele vai sempre abrir numa nova página, portanto, depende daquilo que pretendo fazer, a qualquer momento pode alterar, pode editar, e a qualquer momento pode apagar. Passando agora para o modo perfil, portanto, agora estou com o meu perfil a ver a página, e como podem verificar, tenho o Call to Action, tenho o botão Gosto, e tenho o botão de Mandar Mensagem, que serão estes três botões que genericamente os utilizadores vão ver, clico no botão e vou ter aqui esta página. Neste caso, eu ao clicar no botão tenho mais hipóteses, mas se o utilizador clicar nesta página, ao clicar no botão vai diretamente para o novo separador, para o vídeo, tenho mais hipóteses porque sou administrador da página. Portanto, é uma funcionalidade muito, muito interessante, configuro de acordo com aquilo que faz mais sentido, e depois acompanhe a métrica. Está a ver que eu acabei de mudar para ver vídeo, e a métrica aqui passa a ser ver vídeo. Portanto, uma boa notícia do Facebook, que nos permite canalizar tráfego para aquilo que pretendemos, seja uma aplicação, seja um vídeo, seja uma landing page, ou o que for. Por isso, instale agora o seu botão na sua página. Tchau, tchau.